E aí galera, beleza? No vídeo de hoje pessoal estamos aqui para jogar um jogo muito louco, é sério, esse jogo é muito louco Sabe aquele jogo Agarion? Vocês conhecem o Agarion, também vocês conhecem o Slither, e agora lançou um joguinho chamado Deep.io Que ele é um tanque que tem que comer os outros, ah vá, porque tudo tem que comer os outros É, quase isso E o jogo é meio legal, é um jogo de tanque, já vou entender como é que funciona e a gente já tá aqui para jogar O nome que eu vou dar para o meu personagem é tanque, na verdade tanquinho, porque lembra de tanquinha, sabe? Que eu tenho aqui ó, eu ia mostrar mais né, não vou mostrar Olha o meu tanquinho Que bosta né Vamos lá galera, a gente começa com um tanque, e o objetivo é a gente upar esse tanque Como assim? Você precisa upar para você poder crescer, para você ser um tanque mais rápido, ter mais força e essas coisas Para você upar esse tanque você tem que achar meio que esses pontos aqui, esses fragmentos né, não sei como eu posso falar Fragmentos durante o mapa, e com esses fragmentos você consegue upar de ponto Então eu vou matar aquele ali ó, vou pular para o level 3, se o cara não matar para mim né E aí você vai pegando esses fragmentos, com esses fragmentos você pode upar uma habilidade Como por exemplo eu posso upar de dano, que é bullet damage, damage ou damage, tanto faz E você pode upar, e assim ou assim você vai ficando mais forte, eu dei reload por quê? Porque eu sou um otário Para complicar tudo você tem que fugir ainda dos adversários Para ficar mais difícil o jogo você tem que fugir do seu adversário, como por exemplo o Caio da galera O Caio da galera está muito grande, então ele já deve estar em um level muito grande, então a gente não consegue ganhar dele Eu nem vou tentar porque, aí ele já vai me matar provavelmente, eu estou escapando aqui, eu vou morrer Se uma bolha, ai caraca eu estou no meio do, ah morri, você entendeu como é que funciona Eu percebi que para você ser foda no jogo você tem que ter alguma coisa da galera, então eu sou o Cauê da galera Ó aqui, está começando o tiroteio galera, o que acontece, não me mata, tá ok Não me mata pá, vem cá, aí ó galera, estamos ganhando do cara aqui, o meu tiro é melhor de longe E ó, estou atirando o cara, estou atirando o cara, estou ganhando, estou ganhando Nossa véi, aqui o cara, ah, eu estou sem nada, deixa eu botar Max Virgin, porque aí a nossa vida vai recuperando mais rápido ali ó E lembrando que esses fragmentos galera, cada um tem tipo, ô meu dedo Eu fui explicar e morri E é o seguinte pessoal, como eu falei para vocês, o fragmento que tem aí, cada um dá um, dá mais experiência Então esse fragmento quadradinho é o normal, o triângulo se eu não me engano ele dá mais experiência que o quadrado E o outro lá, que eu não sei o tamanho, eu não sei qual que é aquela forma geométrica que aí Se eu não me engano, eu nem vou chutar para não ser humilhante, mas eu não sei qual que forma é essa aqui O azulzinho dá o maior ponto Agora eu vou explicar para vocês qual que você, eu acho bom você de começo upar, vamos lá Você pode upar uma, isso daqui ele aumenta a regeneração, então quando você vai, por exemplo, eu vou bater aqui E vou tomar um dano, ele aumenta a regeneração, então você vai ficar muito mais rápido curado Ou você vai curar muito mais rápido E ele é muito bom, você upar, a vida também é legal, você upar, só que eu gosto de upar dano Dano e penetração Mas, penetração é para você passar, tipo assim, você dá mais Não daria mais dano, mas você, se ele tiver um escudo, igual esse filho da mãe Você conseguir passar o escudo dele, é tipo isso E agora vamos parar de falar e jogar Caraca galera, olha isso Brasil, meu pai do céu, esse de um cara que olhou, caraca mano, 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 olha esse cara Brasil Cara, ele tinha uma bomba nuclear, ele vai para todos os lados ao mesmo tempo, mano Aí galera, outro cara, nossa, ele taca 3 bolas, caraca, esse jogo também é muito, é muito difícil a falar esse jogo Sem parecer duplo sentido, né, ele tem um canhão de 3 bolas, cara Aí galera, o que acontece agora? Vou explicar uma coisa para vocês Depois que você chega no level 15, mais ou menos, você tem a chance de escolher como pode ter o upgrade do seu tanque, né, vamos dizer assim Então o nosso tanque, ele pode ser ou o sniper, ou ele pode ser aquele de, ah, igual você viu do cano, começa a girar e matar Ou twin, pode ser o que você quiser Eu, eu quero agora, eu acho que o nosso pode ser tipo, ou aquele de 3 canos, ou aquele que girava Eu acho que eu vou pegar o de 2 canos, que é mais, ó, o bagulho é louco Tá, e como é que eu uso o outro? Eu morri Pô, você é burro Olha esse daqui, galera, esse daqui solta uma bolona Eita, a bolona dele voa o mapa inteiro Opa, tem um teleguiado aqui Mano, tem um... Eu morri por um teleguiado, parça Ferrou Corre Eu cansei, mano, não dá Não dá, né, esses caras tão absurdos, galera Então eu vou deixar pra vocês aí em casa testarem esse jogo, porque é um jogo muito legal Eu já passei horas jogando, eu já cheguei pelo menos... Não, deixa eu lembrar Eu acho que eu tenho um print, se eu tiver eu boto na tela Editor, se eu tiver eu vou botar Eu cheguei acho que no level 25, 27, não lembro Deve tá na tela aparecendo, se eu tiver porque eu não sei onde tá o print Mas eu cheguei no level 27, consegue... Mano, dá pra você ficar um mó loucão, louco mesmo E se você gostar, galera, não esquece do gostei, compartilha as redes sociais e comenta o que vocês acharam Se você acha que eu fui um bom tanque, comenta Comenta Então é isso, galera, muito obrigado, é nóis Tchau